Música Municção, Tato Garcia Música 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 Se a gente treinar, academia, e aí Léo, bora? Bora, Léo. Tá bom? Ih, tá fraco. Tá fraco ainda, né? Ele vai ver o dele hoje. Bem. Aí sim, né? Olha a pontinha dele, mano. Segura. Mano, hoje tá insano, hein? Também uma semana faltando na academia. Qual uma semana? Uma semana perfeita, mas hoje vou te contar até minha alma. O que eu vi lá nos stories é que ele tá comendo bobeira. Que é churro comigo? Que é churro? Frango não é bobeira? Frango, dieta. Que amizade, mano. Que não é estar na esteira. Não, né? É que é nóis. Quase caí. Caramba, tá um frio, velho. Engraçado que não se molhou, né? Não. Dá pra ir, tá lá. Eu tô dentro do... Mano, eu achei que na casa da minha mãe era difícil seguir dieta, mas aqui tá ganhando, viu? Aqui, como que você vai seguir dieta com essas coisas deliciosas, mano? Não é só caixa não, filho. Nossa senhora. Fé no pai que a tapioca sai, moleque. Mas a mão da geladeira treme, hein, mano? Olha isso, velho. Não tem nada saudável aqui. Nada, 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 nada. Dá vontade de jogar um barbecue na tapioca. Tem chocolate. Meu Deus, fecha. Fecha que não é de Deus isso aqui, não. Isso aqui que é de Deus, ó. Isso aqui, ó. Foco, força e fé. Aí, gente. Começamos o processo aqui de limpeza do muro, certo? Meu pai tá na... Na voz aí. Aí, ó. Ela vai, hein? Igual a Coreia Tintas falou que vai... Igual a Coreia Tintas falou que... Vai fortalecer a gente nas tintas pra gente deixar essa parede aqui tinino. Vamos deixar essa parede linda, 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 linda. Aí, Igual a Coreia Tintas, já já encosta aí, hein? Aí, galera, ó. As paredes já estão prontas pra ser pintadas. Já passou o vácuo em tudo. Agora vai lixar. E vamos meter uma nova cor aí na casa. Porque, mano, essas paredes já estavam envelhecendo demais. A casa, tá ligado? Agora vai ficar... Arsop, o que fala? Arsop. Escuta o barulho. Ai, 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 ai. Olha no cachorro. Ai, ai, ai. Vamos de novo? É. Hoje não é bem treinar mais cedo, ó. Olha o horário. Vai, Léo. Manda. Ele tá trabalhando aqui o abdômen e a parte superior da nuca. Eita. Olha a pose. Olha a pose. Olha, faz até bico. Olha que olhar. Olha que homem. Nossa, que masculo. Meu Deus. Que perna, velho. Que perna aqui. Nossa. Ó. Estamos aqui trabalhando as pernas do Léo. Tá bem, vai ficar bem torneada. Tá assistindo a perna, Léo? Não. Acabou. É? Ó, você pode ver que... Tá até vermelha, trabalhou bastante. Como? Um, treze, dois, três, quatro. Rê, perna não aguenta mais, né? Vai, força na perna, Rê. Força na perna. Vamos, Rê. Ô, Rê, fala pra mim o nome desse exercício. Rosca direto no cabo. Rosca no cabo? Toma, você não fez isso comigo, mano? Mano. Você não fez isso, mano? Tá aqui. Você comi, né? Rapaziada, mão na massa, mano. Mandou pita pro Rominha. É, pô. Ninguém resiste. Ninguém resiste. Acabei de sair da academia, meu amigo. Se liga. Não, não, só não foi mal, não. Eita, pica. Uhul. Yes. Vamos lá, aqui, agora. Vamos brincar, um pouco. Continua, continua. Continua. Yes. Yes.